Oh, oh, oh! Johnny! Trouxe os artistas, meu! Olha aqui! Ei! O melhor do Natal são as crianças e a Sofia Ribeiro. E vamos começar a pintar. Isso. Este Natal, querido, mudei a casa especial. Pintar. Vou dar o meu melhor. Acho que acima de tudo vamos nos divertir. Com a participação da atriz da TVI. Eu praticamente nasci a pintar paredes. Para espalhar sorrisos e receber alegria. Acho que conseguimos. Querido, mudei a casa. Especial de Natal. Domingo. Na TVI.